Se inscreva aqui no canal do talentoso DJ Dieguinho! Encontre meu caminho, uma noite de luar Acendendo o sol da noite, eu querendo te amar Pela luz da madrugada, sinto falta de você A saudade, a dor que marca, eu preciso de você Ai amor, meu amor tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz ou mundo, eu te quero Ai amor, meu amor tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz ou mundo, eu te quero Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que sou com você Feliz em nosso paraíso Vem comigo, canta vem! Vem comigo, canta vem! Ah como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Senti o teu calor até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Que isso é o horror de Araújo Esse é mais um set do talentoso DJ Cheguinho Com as melhores músicas pra você dançar A quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se julgando pra mim Quem não te quer sou eu O meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve chance de ter um começo e mais Machucou, magoou, morreu E agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu 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 Você teve chance de ter um romance e mais Machucou, magoou, morreu E agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Talendoso DJ Cheguinho Detonando as tops Machuca coração apaixonado Medalei 3.0 pra você curtir Vem comigo, vem Vai pra cima meu talentoso Música Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão me separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse seu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Janela em que eu sorria Você chora Música Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não trago esse desejo Por nada Música Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada E eu andava entristecida Por nada Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi-te a me desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Música 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 Imagina sua boca Aqui na minha boca Música 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 Fazendo amor, fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu O meu amor falou que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Se inscreva aqui no canal do talentoso DJ Dieguinho Vem longe o Ben Marques Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Na lição O fé Mais uma pros apaixonados Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Saio mas eu não fico legal Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento A chance de um não Não, não, não Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Passo, tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje O lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Passo, tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Foi vacilo não te procurar Depois que a bateria acabou Depois que a bateria acabou Um episódio Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Talentoso E acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu A gente faz mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero E me leva 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 Alô E me leva E me leva Amor E me leva 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 Nem na minha Moça É nessa hora É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas À bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você que namorado, moça Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toque, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um lar Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço vencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Ou mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Retornando muito som pra você Talentoso DJ Deguinho de Anarindipa Com a moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três minutos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um aos três minutos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Talentoso DJ Dieguinho de Ananideua Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com Julia Marques Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou Me arrumou A bagunça ou caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por todas as noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar a direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou o sol Se eu sou quem eu sou Por todas as noites Por todas as noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar a direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Mas sou do repertório que machuca Pesado demais Se inscreva aqui no canal Do talentoso DJ Dieguinho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Nadson Ferinha Chorei, chorei Na vaquejada Sucesso Erick Lange Da Ciro Do Acordão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista Ainda tem Cavalo Correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Oh, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Mais uma, mais uma pros apaixonados, Nadi Suferinho Talentoso DJ Diaguinho, porra! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão A solidão Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feita E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizade errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Tô com medo, se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Talentoso DJ Dieguinho de Anarindeua O que adianta um eu te amo se a noite ele te deixa só e vai dormir nos braços dela e eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço então me faça um favor Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianta um eu te amo se a noite ele te deixa só e vai dormir nos braços dela e eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço então me faça um favor Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Por favor pensa em mim Não é de sofrer a boca dele e viajar em pensamentos Não é de sofrer a boca dele e viajar em pensamentos Porque meu corpo quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida eu juro se depois disso tudo postar que não me ama Ceração do feria pra tocar no seu coração e no paridão Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer mais meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida eu juro se depois disso tudo postar que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida eu juro se depois disso tudo postar que não me ama Banda 007 Se inscreva aqui no canal do talentoso DJ Dieguinho Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai muito Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Banda 007 Eu já doei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde Assista Cordel E na de Soferinha Alô, nosso Quanto capacete que é pedrado, viu? Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Vem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar O DJ que é sucesso no Pará Valendoso DJ Dieguinho Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa bolsa Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô Alô É só um lobezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Serenha está Deixa comigo na soferinha É muito a sofrência Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lobezinho que eu quero com você É só um lobezinho, ferinha Somente um lobezinho, carinha Se inscreva aqui no canal do talentoso DJ Dieguinho Guinho